Eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar que nós vamos viver uma revolução do tamanho que foi a introdução do coquetel para o tratamento da AIDS. Por vários motivos. Primeiro, nós vamos diminuir o tempo de tratamento de 9 meses para 3 meses. A taxa de cura sobe de 40% o tratamento atual para 90% com o novo tratamento. Os efeitos colaterais são muito menos intensos e, portanto, a adesão dos pacientes, a capacidade de continuar o tratamento vai ser muito maior. Além de tudo, o custo é menor. O custo por tratamento hoje sai por volta de R$ 25 mil por paciente. Nós vamos ter a diminuição para R$ 17 mil, cerca de R$ 17 mil, um pouco menos por paciente. O que vai permitir passar dos atuais R$ 16 mil para R$ 30 mil pessoas sendo tratadas neste ano e mais R$ 30 mil no próximo ano. Além de tudo, as drogas atuais não permitem que o tratamento seja feito com pacientes que também tenham HIV positivo e AIDS. E também não permite que as pessoas que estão aguardando o transplante ou que já foram transplantadas possam utilizá-las. Com tudo isso, nós teremos uma verdadeira revolução no tratamento da hepatite C. E o Brasil, que já oferece o diagnóstico, a testagem sorológica, a biópsia e medicamentos, passará a fornecer agora os medicamentos de última geração, se constituindo num país referência para o tratamento da hepatite C, como já é em relação a HIV e AIDS.